MÚSICA 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 E aí Obrigado. 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 Eu acho que o que tem as pessoas compras no abrigado? Or que o hospital do com esse trabalho? Então, as pessoas compras no abrigado, eles estão utilizando algo bem o que tem um trabalho? Nas pessoas iam ativados aqui em quando... Ami nes outros alguns trabalhos para o trabalho? Ou ser lucrado no abrigado? Assim, o que ele não se adeu? Obrigado. 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 Obrigado.